Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. O vídeo de hoje é um FD de um filme pré-Ghibli, do Isao Takahata. Também é um vídeo do Fórum do Anime. FD do Fórum do Anime. E o filme da vez é Jarinkochie. É um filme bacana, eu não tinha visto ainda. Esse é um dos minhas falhas, né? De filmes que eu não tinha visto do Ghibli. São pouquíssimos, eu vi quase todos. Ele foi lançado em 1981. Ele é uma adaptação de um mangá. O filme adapta um trecho, uma espécie de... Tanto é que o filme é um pouco inacabado. Mas ele pega tipo um arco ou elementos centrais. Eu não sei se ele adapta um arco ou elementos centrais, capítulos. Mas ele fecha uma história que apresenta, de começo, meio e fim, O cenário com alguns elementos pontuados, assim, centrais da história do mangá. São 67 volumes. 786 capítulos. E é um mangá que terminou em 97. O filme foi lançado em... 81. Ele foi publicado de 78 a 97. Então, se o filme é lançado em 81, ele pega ali alguns volumes. Ele pega bem no começo da história. Então, quer dizer que a gente não tem o resto do negócio. E tem uma outra coisa. Foi lançado em uma outra adaptação, não em filme, mas em anime. Com 39 episódios em 91. Em outubro e setembro, até setembro de 92. O mangá acabou em 97. A adaptação de anime também não dá conta da obra. Só pra saber. Fora que são 67 volumes de mangá. Então, quer dizer que isso aqui é realmente tipo Akira ou outros filmes que é um recorte. Um filme temático. Abordando uma obra em específico. E apresentando um contexto, um cenário, personagens e o conflito, né? Então, Jerinko Chie. Esse filme do Takahata, do Issao. De 81. Ele adapta o começo da jornada, eu acho, né? A introdução da vida da Chie. Do Tetsu. Da mãe dela, que é a Yoshie. Do gato, que é o Kotetsu. E da avó, do vô dela também. E também tem um cara que é um Yakuza. Que eu não lembro o nome agora. Eu não vou saber dizer. Eu tenho os nomes aqui, mas eu não estou localizando os personagens. No sentido de ter as imagens dele. Mas eu até posso procurar aqui. Mas tem os amigos dela de escola. Tem também os amigos de bairro. Pode dizer assim. Tem os gatos. Que é o Kotetsu e o Júnior. O Antônio e o Antônio Júnior. Ele é o pai. E o Júnior é o filho do Antônio. Que é um arco específico dentro da obra também. E o gato, no caso. O Kotetsu. Ele é um gato que sabe lutar Kung Fu. É um gato Shaolin. É legal. Enfim. Em termos gerais. O filme é bom. Ele introduz a maturidade do Issao. O Issao já chega assim com as duas mãos. Assim. Tipo. Aquilo ali é um Issao Takahata. Respeitável. Passar aqui para vocês. Copiando. Copiando. É. Gravando a tela para vocês. E mostrando. O Google com vocês. Aqui são os personagens. Que eu não tenho aqui no Manoelite. Como vocês podem ver. Todos eles. Só tem minha dúzia. E nem tem imagem direito. E eu sempre me oriento pelo Anime List. Porque eu não fico anotando na aula de personagem. Minha memória é muito ruim. E aqui também vocês podem ver. Tem o mangá. Que eu estava lendo aqui né. Terminado em 97. Mas vocês podem ver. O anime. Eu estou muito curioso para baixar o anime. Eu fiquei com vontade de ver. Eu não sei quem é o diretor. Não mostra aqui o diretor do anime. Mas. Eu acho que é a mesma coisa. Ou pelo menos da continuidade. A. Afim. Ao sistema. Ao sistema. A. Digamos. A narrativa. Ao universo. Ao world building. De Jarin Kotiya. Que é um slice of life. Daquelas vidas cotidianas caricatas. Urbanas de Tóquio. Ou periferia de Tóquio. Da década de 70. De reconstrução. Da. Do Japão. Pós guerra. Então tem uma atmosfera. Meio. Decadente. Sabe. De. De. Proletários. Que são os trabalhadores japoneses. Afim. Com afinco. E tem os vagabundos. Os rebeldes. Os mafiosos também. No caso. O pai da tia. O Tetsu. Ele é meio que um. Malandro. Eu diria que ele tem uma aparência de gigolô. Pode dizer assim. Vou passar as imagens pra eu dar uma olhada. Aqui do lado. Então. Vocês percebem que ele tem uma característica assim. Que é esse cara aqui do fundo né. Uma característica assim. De. Pessoa desregrada. Antiética. Meio estranha. Com caráter meio dúbido. Meio dúbio. Ele é viciado em jogo de aposta. Ele é briguento. Ele é. Todo. É. Emocionalmente. Sei lá. Não consegue expressar os seus sentimentos. Ele é cheio de. Dificuldades. Apetivas. Ele tem medo de ser. Sentimental. De ser fraco. E ele. Terminou com a esposa dele por causa disso. Mais ou menos por causa disso. A Tia. Ela fica. Cuidando do pai. Ele tem uma lojinha ali na. Na. Tipo a garagem de casa sabe. Onde eles recebem ali a galera. Casa de dois três cômodos só também. Mas ele recebe a galera ali. E vende um churrasquinho. E a renda dele acho que é essa. E a Tia trabalha ali. Porque ela. Cuida do pai. Ela literalmente. Cuida do pai ao extremo. Ele é. Quase um inútil. Ele é um homem. É. Clássico. Não. Machista talvez. É. Que se vê. Sempre. Tentando ter uma hierarquia ou poder. É um homem frágil. É um homem frágil. Com masculinidade frágil. Embora seja carismático. E ele é todo de. Não levar. Sei lá. Coisa pra casa. Não levar. Desaforo pra casa. E de querer. Se intrometer em. Questões. Violentas. Como. Jogos. E brigar com a casa de jogos. Esse cara aqui. Que é o. Antônio. O Antônio é o gato. E o. Mafioso. Da casa de jogos. Que regerenciava a casa de jogos. No qual ele faz dívida. Então. É toda uma trajetória. Da infância da jarinco tia. Que jarinco. Acho que é pirralha. No caso né. Ou seja. Da jovem tia. Com nove anos. Acho que é nove que ela tem. E a sua jornada melancólica. Em relação a sua família desestruturada. Em 1970. Que o mangá retrata ali. O pós guerra. A reconstrução do Japão. É. E a decadência. Da. Enfim. Da estrutura social. Do Japão. Que está se reconstruindo. Para ser o Japão moderno. O Japão da. Da grande. Pungência econômica. Aí tem a mãe dela. Que gosta do pai dela. No entanto. Ela abandona o pai dela. Porque ele é insuportável. E a tia. Fica com o pai. Para cuidar do cara. Porque ele é inútil. E aí. É isso. E a vida. Cotidiana deles. Seguindo. No decor do filme. Vários eventos. Eu vou pegar aqui. Um pouco do anime. Eu vou cortar aqui. A gravação. Porque eu não quero mostrar. O anime para vocês. É meio usuário. Mas eu vou pegar aqui. Só para dar umas olhadas. E falar para vocês. O que acontece. O Kotetsu. É um gato de rua. Que ela adota. E o Kotetsu. Ele é um gato que. Ele é muito inteligente. A inteligência dele é humana. Só que ele não fala a língua humana. Entre gatos. Ele fala né. Os gatos. Eles se comunicam. Como se fossem seres humanos. Então eles são humanizados. E o Kotetsu. Kotetsu não. O pai dela. O Yasui. Yasui né. É. O Tetsu. O Tetsu. Ele. Ele empresta dinheiro. Do pai dele. E. Ele. Mente na cara de pau. Pro pai dele. Dizendo que a filha morreu. Que vai enterrar. Porque a filha tá doente. É ridículo. Ele mente assim. E o pai dele é meio bobo. Assim. Acaba emprestando. Ele vai. Torra do dinheiro em aposta. E a Tia vai lá. E enfrenta. O. O mafioso. Quando vem cobrar dívida. O gangster. O Yakuza. E a Tia. Ela muda o nome do restaurante. Para o nome dela. Porque eu sou proprietária. Proprietário. Meu pai é um inútil. É engraçado. E vai contando a narrativa. Com um fluxo de direção. De. Perfeito. Assim. Muito bom. Muito coerente. Tem uma coisa. Só que eu acho que o filme Teca. Que é na. Na cisão. Do conflito. Sabe. Ele não consegue fechar o conflito ali. Do Tetsu. Com a esposa. Com a Yoshi. Fique aberto. Mais ou menos fechado. Embora. Feche. Pode ser assim. Mas fica um pouco estranho. Porque o Tetsu é um inferno. Uma pessoa. Difícil de lidar. E. E boba. Como eu falei. Bem infantil. Bem imatura. Ele vai numa. Numa reunião de pais. Na. Da. Na coitada da tia. Ele. Fica zoando. Com todo. Ele briga. Nossa. Ele bate na criança. Ele faz. A mulher chorar. Que a. A mãe do filho. Do moleque. Ele bateu. Chorar. Desmaiar. Ele. Ameaça o professor. Quase bate no professor. Na sala de aula. E a Chi. Toda lá. Puta filha da mãe. Que ele tá fazendo aqui. E. É. Hilara essa cena. Então tem todos os elementos assim. Ele com cara de gangster. Com cara de. Malandro. Meio que. Brasileiro. Anos 70. Também né. Aquelas. Sambista de anos 70. Também tem uma roupa engraçada. Essa cena eu vou mostrar. Ele tem cara de sambista de anos 70. Olha isso. Aquela. 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 Você vai vendo. Essa. Trajetória. Do Tetsu. Cuidando da filha dele. Mas não cuidando. Porque é um péssimo pai. E. Depois. Ela também. Conversando com a mãe. E. Sempre. Ela visita a mãe. Escondido. Ela não quer que o Tetsu. Descubra. Que ela visita a mãe. Porque ela tem uma relação. Separada. Ela tá literalmente. Abandonando a mãe. Para cuidar do pai. Mas ao mesmo tempo. Ela não abandona a mãe. De fato. E tá todo. Fazendo um esquema. De. Dá para a mãe voltar. Para casa. Para eles reconciliarem-se. E depois. Vai apresentando. Outros personagens. Muda a personalidade. Do cara. Que é o Yakuza. Que o Tetsu tem dívida. E o Antônio. Que é o gato dele. Aí tem um arco. Específico. Dentro do anime. Que é um arco. Muito legal. Que o Antônio. Ele é tipo. Um lutador. Sabe aqueles caras. Que ganham território. Quando você ganha território. Você é o dono. Chefe. Não sei o que lá. O gato dele. Chamado Antônio. Ele é tipo. Um cara. Um. Pode ser. Um. Qual é a palavra? Uma pessoa roaceira. Uma. Um. Um controlador. Um dono do território mesmo. Não é para palavra. Tipo um gangster chefe também. Um líder entre os gatos. Ele bate em cachorro. Ele bate em gato. Ele bate em pessoa. E os gatos. Eles têm uma força. Enorme aqui no anime. Então eles são realmente fortes. Eles batem em humanos. Se eles quiserem. E ele é tipo. Ah. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor lutador. Aí ele vai sair na mão com o Kotetsu. E leva um pau do Kotetsu. Depois que ele leva um pau do Kotetsu. Ele perde a sua confiança. E depois que ele perde a confiança. Ele acaba morrendo depois. E dá mó dó do Antônio nisso. Aí o dono dele. Que é o mafioso. Que é o dono de uma casa de jogos. Entra em depressão. E muda. E muda de personalidade. Então isso deve acontecer com muita frequência. No mangá inteiro. Que é 67 volumes. Mas nesse pequeno arco aqui da Chi. Interagindo com o dono. Agora de uma casa de. Okonomiyaki. Se eu não me engano. Ou algo do gênero. Um gênero culinário do Japão. Ele muda a casa de apostas. E aí a Chi consegue um trabalho. Para o pai dela. Nessa casa agora. Que é a casa de comidas e alimentos. Como segurança. Então tem todos os esquemas da Chi. Ser uma menina. Que é muito forte. É muito atlética. Ela tem o físico do pai. Tanto que ela corre uma maratona lá. Num período da anime. Ganha assim. Com uma grande vantagem. Uma maratona infantil. Um concurso de corrida infantil. Que tem nas escolas. E tem outros pontos aqui. Também das relações dela. Com esse cara aqui. Que virou. Um chefe culinário. Em vez de ser agora. Um Yakuza. Dono de uma casa de apostas. É bem interessante. A história dele. De separação da esposa. E os traumas que ele tem. Desse cara em específico. Que o filho dele. Foi levado embora. Pela esposa. E é mais ou menos. Isso é uma história. Que vai fluindo muito bem. É uma animação. Oitentista. Muito consistente. Com uma boa direção. Bem aplicado. Os momentos de tensão. Os momentos de quebra. De clímax. E as resoluções. A interação interpessoal. Entre os personagens. Flui também. Muito bem. O filme. Você nem vê passar. Só que. O arco. Da Yoshie. E do Tetsu. Fica meio aberto. Fica meio estranho assim. Tem o professor. Do Tetsu. Que é o cara. Que dava aula. Para ele no primário. No fundamental. O personagem. É foda. E na verdade. O professor. Do Tetsu. É o pai. Do professor. Do professor. Da própria Shie. Que é o professor. Que ele ameaçou. Então. Tem todo o esquema geracional. Ali. De educadores. E daí. Tem outros mafiosos. Na cidade. Outras coisas. Que tem no festival. É. E outros amigos da Shie. Que levam porrada. Do próprio Tetsu. O Tetsu bate. Nos crianças sem dó. É tipo. É totalmente sagrado. Anos 80. Anos 80. Você lembra. Que tinha muita coisa. Fora da caixa. E isso aqui. Pega esse clima. Tipo. Criança apanhando. Adulto sem noção. Um machismo estrutural. Absurdo. É tipo. A mãe da Tie. Que é a Yoshi. É tipo. Aquela dona de casa. Padrão. Que fica só cozinhando. E cuidando da família. Embora. Eu acho que ela também trabalha. Então. Já tem uma ascensão da mulher. Ao mundo do trabalho. Que é interessante. É interessante. Em todo. Uma desconstrução. Se você for ver a crítica. Em relação. Ao próprio Tetsu. Uma desconstrução. Desse homem. É. Padrão. Sei lá. Conservador. É. Que não sabe lidar. Com a sua própria. Masculinidade. Com seus próprios sentimentos. É interessante. Mas ele é um cara. Gente boa. E carismático. Ao mesmo tempo. Tem muitos amigos. E ele é um pai. Razoável. Esforçado. E relapso. Porque ele é um incompetente. Então. Centra muito no Tetsu. A história do filme. Eu acho. E bastante Nashi também. Mas acho que ele ganha muito destaque. Porque ele rouba a cena. O Tetsu rouba a cena o tempo inteiro. E o Kotetsu. Que é o gato. Kotetsu. É o gato né. Vamos ver qual é o nome do gato. Kotetsu. Que é parecido com o nome do Tetsu. Mas é Kotetsu. Que é o gato. O gato rouba muito a cena também. Porque ele é um gato. Shaolin. Entendeu. Então tem todos os esquemas ali. De você ver o gato no seu próprio conflito. Com o Antônio filho. Que é o filho do Antônio. Que perdeu a batalha pro Kotetsu. Perdeu a hombridade pro Kotetsu. Simbolizada pelas bolas. Ele perdeu. E aí. Tem toda a revanche. O fim do anime mostra a revanche. Do Júnior. Contra o Kotetsu. É uma luta interessante. E você gosta muito desse gato. Do Kotetsu no caso. E também do Júnior por tabela. Mas se respeita os personagens e tal. E a figura do professor. Do Tetsu. O professor velhão lá. Que ensinou ele quando ele era pirralho. O que ele faz com a Yoshie. E com o próprio Tetsu. E com a família deles. É divertido. E tem também. A interação do Tetsu com a Yoshie. E com a Shie também. Que o nome da Yoshie é a mãe. A Shie que é uma abreviação. É o nome da filha. É muito legal. A viagem que eles fazem. Para um parque de diversões. É muito fofinho. É bonitinho. Mostra ali. Toda a. O carinho. Que de fato. Eles têm os outros. E depois. Meio que a família fica. Em equilíbrio. Então o filme. Ele tem esse pequeno fluxo. Gravar aqui de novo. Para vocês. Para vocês verem as imagens de novo. Falei demais. Gravei pouca imagem. Mas é que eu queria. É. Mostrar. Não queria mostrar. O que eu estava olhando aqui no filme. O MKV. Do. Do anime. Então. Acabei mostrando mais a minha cara. Em vez do. Das imagens. Assim. Só para vocês terem uma ideia. A estética. A que é a do mangá. No caso. A logística de. Personalidade de logística. A personalidade dos personagens. A expressividade temporal. No sentido de ser uma coisa. Muito da sua época. É. Tem uma característica. De anime dos anos 70. 80. Mesmo. Uma. Uma abordagem. Propícia. Dessa. Dessa. Linguagem de animação dos anos 80. É. Familiar. Uma linguagem familiar. Tem vários animes da década de 60. 80. Tipo. Sae. Sae-chan. Acho que uma coisa assim. Aqueles animes gigantescos. Que. Introduziram. O anime. Para fora do núcleo dos otakus. Xie. É isso. Ele introduz. O anime. Para a família. É um anime. Familiar. Que ele introduz. Para todas as idades. Tem vários animes. Que são assim. Vários mangás. Que são assim. Quando o negócio se populariza. Vai para o campo do CNN. Vai para o campo do Slice of Life. E da construção urbana. E da construção urbana. Em relação. Em relação a quadrinhos. E em relação também. A animes. Então. Sai do campo da infância. Não é um anime para criança. Não é que nem Horus. Que era um anime voltado para o público infantil. Não é que nem aquele outro lá. O Panda. Copanda. Que também é para o público infantil. Também não é o terceiro filme. O Cagliostro. Que era meio para o público juvenil. Então. Aí você começa a pegar. As variações. De público. Nos animes. E o. No caso. Jarinkotie. O público é. Adultos. Família. Tipo. Qualquer um que tenha mais de 18 anos. E tenha. E esteja trabalhado no dia. E na noite. Quer ir para casa. Para descansar. Para ler o mangá. Ou ver o anime. É essa a abordagem de época. Entendeu? Do Jarinkotie. É uma época. Muito interessante. De reconstrução de país. De. Dos proletários. Da. Da. Abundância tecnológica. Da inovação no Japão. Da. Reconstrução. Social. Do Japão. E aí. As figuras decadentes. Que acabam aparecendo. Como o Joe. Do Ashita no Joe. E o. O Tetsu. No Jarinkotie. Que são as figuras. Que ficam para trás. No tempo. E a máfia também. O crime organizado. E a própria tia. Que é a mulher. Se tornando. Imperante na sociedade. E tomando as rédeas. Da situação. As mulheres. Começam a ficar com muita força. E ênfase. Já nessa época. Do pré-Ghibli. Tanto é que. No caso. Quase todos os protagonistas. Dos filmes do Ghibli. Do Ghibli. Do estúdio Ghibli. São mulheres né. Tanto no caso do Miyazaki. Quanto no próprio caso. Do Issao. Então. Ganha muito destaque. É muito legal. Como eles. Formulam. E trabalham. Com as protagonistas femininas. E de fato. Como. Ponto de fuga. Para vários debates. Incluindo. No caso. Do Rogério Nkoti. de. A tomada de responsabilidade. E a maturidade. Muito maior delas. Em relação. A todos os assuntos. Domésticos. Ou assuntos de futuro. De estrutura psicológica. Elas são muito mais coesas. Que os homens. Então. É mais ou menos isso. Esse filme aqui. Ele é realmente um filme família. É um filme. Muito gostoso. Falei muito bem. Mas ele tem uma quebra ali. Que é. O arco do Kotetsu. E contra o Junior. Contra o Antonio Junior. Que fica um pouco estranho. Mas é muito interessante. Mas ele dá uma quebrada. Porque ele não finaliza. Ou não. Pelo menos não dá. Tipo. Sabe quando você. Chega assim no filme. E dá. A claquete final. E você pensa. Acabou. Aqui mesmo. O desfecho foi feito. Então. A família da Yoshi. A relação da Yoshi. Com o Tetsu. E a Shie. Que é a filha deles. Ficou bem aberto. Bastante aberto. Mas não dá para criticar muito isso. Porque o mangá. Tinha poucos volumes na época. E o filme. Ele dá uma abertura. Para o mangá. Ele é tipo. Um propaganda. Para o mangá. Para você comprar o mangá. E acho que deve ter funcionado. Porque o mangá. Durou até 97 né. Então. É interessante isso. Mas. É mais ou menos isso. Que eu queria falar. E foi um pouco caótico. Esse review aqui. Mas é muito bom. Esse filme cara. Você percebe já. A alma. Do Issao aqui. O Issao. Ele é ótimo. Nesse tipo de conto urbano. Sabe. De conto de. Cotidiano. Slice of Life. Só que. Com uma dramaticidade. Madura. Uma maturidade. Com um bom humor. Um bom timing. De direção. Uma boa paleta. De interação. De personagens. Caricata. Mas ao mesmo tempo. Madura. Com críticas. Por baixo dos panos. Ali. Ocultas. Ou muito interessantes. Construções. Muito. Com muita personalidade. E no caso. Ele está adaptando. Uma obra. De época. Eu acho que a adaptação. Deve ser muito boa. Porque. O mangá original. Parece muito. Tanto com o traço. Quanto na personalidade. Quando você vê uma imagem. No mangá. E você. Joga para o filme. Eu acho que o Issao. Pegou. A essência da obra. Para adaptar. Então deve ser mais ou menos. Isso mesmo. A obra original. Com os personagens. Eu aposto que ele é um grande fã. Da obra original. E ele viu até o fim. Porque ele morreu depois. Que a obra tinha acabado. Então ele deve ter lido. E visto o fim da história. Mas. É mais ou menos isso pessoas. Espero que tenham. Tido curiosidade para ver. Eu acho que vale a pena demais. Ver esse filme. E vale a pena ver o anime. Eu acho também né. O anime de. Quando que é o anime? De 90 aí. Não. Isso é o mangá. O anime ele é de. 92. Então vale a pena também. Ver o anime de 92. Mas é isso aí. Cortando aqui de novo. Obrigado por me ouvir hein. Esse foi o review. De Jarin Koti. É um filme que eu não tinha visto. E que é um ótimo filme. Não é o melhor de sal. Mas ele é. Um filme. Redondo. Muito redondo. Tirando que. Ele acaba inconclusivo. Ele fica um tanto. Quanto solto. Porque não tem como concluir. Uma coisa que. É um recorte. Então. Eu desculpo o filme. Por ele ter sido. Desse jeito. Exatamente. Pelo circunstância. Ele foi. Elaborado. Ele foi elaborado. Bem perto. Do começo do mangá. O mangá começou. Um pouco antes só. Então. É bem queimar roupa mesmo. Mas é isso aí. Falou pessoas. Até mais. Até o próximo filme. Do Ghibli ainda. E depois. Do Ghibli. Falou zain.